Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades da página 76 do nosso livro didático. Mas antes de iniciarmos, gostaria de deixar aqui uma reflexão para vocês. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, quando você tiver um objetivo, quando você tiver alguma coisa em mente, lute por aquilo, tá bom? E se você lutar com convicção, você tiver uma vontade muito grande de conquistar aquilo, nenhum obstáculo será suficiente para poder ter um perigo de conquistar, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, é a página 76. Número 1, relaciona a segunda linha de acordo com a primeira. Bom, nós temos aqui na primeira linha as porcentagens. 20%, 15%, 30%, 45%. E aí nós precisamos relacionar com essa segunda linha. Bom, quando a gente fala alguma coisa por cento, por exemplo, 10%, isso é 10%, ou seja, 10 sobre 100. Então, as porcentagens na forma de expressão, elas vêm sempre com o denominador 100. Então, a gente tem duas formas de transformar uma operação em porcentagem. Ou eu coloco ela com o denominador 100, ou eu faço a divisão, né? Por exemplo, se eu faço 20 por cento, 20 por cento, se eu faço 20 dividido por cento, vai dar 0,20, que é 20 por cento. Como assim? Vamos ver aqui. 20 por cento. Nós temos aqui a 20 por cento. Então, já sei que aqui também tem A. 20 por cento é 20 por cento. Outro que está bem claro para nós é 45 por cento. 45 por cento é o 45 por cento. Agora, os 4 quintos e os 6 quarenta anos, nós vamos trabalhar aí. Para deixar isso aqui com o denominador 100, eu vou multiplicar numerador e denominador por 20. E aí, 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. Então, nós temos que ir ser 80 por cento. Ou seja, 80 por cento. 6 quarenta anos, se eu divido por 2, ficará 3, 20 anos. Se eu multiplico agora por 5, fica 3 vezes 5, 15. 20 vezes 5, 100. 15 por cento, que é 15 por cento, vai fazer. Professora, se eu fizer 6 dividido por 40, dá certo, tá? Se você faz 6 dividido por 40, vai dar 0,15. Que é 15 por cento. 15 por cento, tá bom? Então, ficou B, D, C, A. Beleza? Questão de número 2. Resolva as porcentagens assim. 10 por cento de 30. Como nós vimos, o D na matemática, ele sempre representará multiplicação. Então, você tem aqui 10 por cento de 30, é 10 por cento vezes 30. Porque o D na matemática, ele é sempre multiplicação. E 10 por cento, é a mesma coisa de 10 por 100. Como nós vimos aqui, vamos fazer 10 vezes 30, 300. Sobre, aqui embaixo é como se tivesse 1. 100 vezes 1, 100. E 300 dividido por 100, corta 0 com 0, 3. Ou seja, 10 por cento de 30, é 3. Beleza? Agora, 25 por cento de 30. Então, será 25 por cento. O D na matemática, nós vimos que é vezes 30. 25 por cento é 25 sobre 100. Vezes 30. 25 vezes 30 vai dar 750, é isso? Sobre, aqui embaixo é como se tivesse 1. 100 vezes 1, 100. Corta um 0 com 0. 75 dividido por 10, 7,5. Ou seja, 25 por cento de 30, é 7,5. Beleza? Então, aqui é a correção da número 2. 3. Em uma promoção, o preço de um produto baixou 20%. Após o término da promoção, o valor aumentou em 20%. Esse valor é maior, menor ou igual ao preço original? Aqui, grande parte das pessoas não conseguem igual, porque baixou 20, aumentou 20, vai e erra feliz. Acha que acertou, mas erra feliz. Não, não é igual. Então, vamos pensar o seguinte, imagine que uma calça custe 100 reais. Então, vamos lá, o preço original da calça. 100 reais. Aí, teve uma promoção lá e eles me deram desconto de 20%. Mas, espera aí, o desconto foi 20% em cima do valor original, que era 100 reais. Então, 20% de 100, vai ser 20 por 100, vezes 100. Isso vai dar 2.000 sobre 100, que vai dar 20 reais. Deixa eu pegar um pouco aqui, se eu pegar um pouco. Ou seja, o desconto foi de 20 reais. Se o desconto foi de 20 reais, o preço com o desconto, o preço promocional, será de 100 menos 20, 80 reais. Então, com os 20% de desconto, essa calça que custava 100 reais, passou a custar 80 reais. Porém, eles resolveram aumentar novamente o preço daquela calça. E aí, aumentaram 20%. Mas, vamos lá, não aumentou 20% em cima dos 100 reais. Vai aumentar 20% em relação ao valor que ela custa atualmente, que é 80 reais. Então, o valor do aumento é 20% de 80 reais, que é o valor do preço que ela está custando atualmente. Então, eu vou calcular aqui o aumento, 20% de 80. Como o dia é matemática, é matemática que é multiplicação, 20% vezes 80. 20 vezes 80 vai dar 1.600 sobre 100. Corta 0 com 0. Nós temos que o valor de aumento foi 16 reais. Então, com esses 20% de aumento, o preço atual é de 80 mais 16, 96 reais. Então, olha aqui. A gente pensa assim, ó. Nossa, eu pego uma calça de 100 reais, dou 20% de desconto, depois eu aumento 20%, vai ser a mesma coisa? Não. Por quê? O desconto inicial é em cima do valor inicial da peça. Então, 20% em cima dos 100 reais, dá 20 reais de desconto, a calça que passou a custar 80 reais. Aí, beleza. A calça está lá na loja custando 80 reais. Aí, o dono vai e fala que não. Quero aumentar 20% o valor das peças. É 20% agora em cima dos 80. Então, 20% em cima dos 80, o aumento é de 16%. Então, se eu aumento de 16, se eu aumento de 16 reais, 20% é 16 reais. Se eu aumento de 16 reais, ela passa a custar 96 reais. E não 100 reais que ela custava anteriormente. Tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Bom, pessoal, essa é a correção das atividades da página 90 e 76. Caso tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.